Há certas ideias falsas de que o impeachment é um ato de vontade, apenas, não é. Há quem pense que impeachment pode ser algo banal, não é. Aliás, os constitucionalistas nos Estados Unidos dizem que o impeachment foi colocado na Constituição lá para não ser usado, para não acontecer. É uma última rácio do sistema. Então, se o senhor imagina que a solução para esses impasses daqui da colar seja a vulgarização do impeachment, eu discordo. A lei está em vigor? Sim, claro. O senhor aludiu a determinadas condutas. Quem sou eu para julgá-las? Não sou Deus e também não sou senador. Mas, com toda certeza, se fosse julgar aqui como senador, não consideraria que isto configura crime de responsabilidade. Nenhum dos fatos que o senhor descreveu aí, agora. Há outros fatos. Bom, teria que examinar. Se aqui estivesse, como julgador, não consideraria, exatamente porque crime de responsabilidade demanda uma sanção de índole penal. E essa sanção extrema tem que ser proporcional. No Brasil, foi feito o impeachment, senador Plínio, por um conceito jurídico chamado pedaladas fiscais. Esse conceito apareceu e desapareceu. Eu não sei até hoje dizer o que significa. Não sei. Limitação técnica minha. Mas, um processo de impeachment pode ser feito como se vai ali na esquina? Não. Tanto é que, na pátria criadora do impeachment, isso não ocorre nos Estados Unidos e na América. Veja, senador Plínio, o que a história nos propicia. Nós estamos fazendo um interessante debate em que eu estou sustentando o modelo de independência judicial lastreado na experiência dos Estados Unidos e o senhor defende um maior controle político sobre o judiciário, que é típico de regimes tidos por, friso, tidos por ditatoriais.